Sabe o que é a farmacovigilância? É a vigilância dos efeitos escondários dos medicamentos. O que é isso? Desconheço. Penso que é uma vigilância nas farmácias ou dos medicamentos para verificar se estão a ser tomados como deve ser. Sim, nós temos isso nas aulas assim muito geral. Entendo que é algo relacionado com a vigilância e a toma de medicamentos por parte de médicos, enfermeros ou de qualquer sistema de saúde? Também não. Bom, do que eu estou um pouco familiarizada seria a vigilância dos medicamentos, das reações que a pessoa tem à medicação.